Fala, galera! Beleza? Como prometido, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a divisão envolvendo números complexos. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta chamada conjugado, tá, pessoal? Que não tem nada de novo. A gente aprende a encontrar o conjugado, por exemplo, quando a gente vai racionalizar uma fração, quando o denominador tem ali um radical. Então, a gente utiliza o processo de racionalização para tirar esse carinha do denominador para o número ficar com a cara melhor. Mas eu até falei na aula para vocês de racionalização que também a aproximação na divisão melhora um pouco, tá? Então, tem também um processo ali de aproximação. Então, a mesma coisa acontece com os números complexos. Quando a gente tem uma divisão onde no denominador tem um número complexo, a parte imaginária desse número aí, pessoal, a gente precisa tirar esse carinha aqui de baixo para jogá-lo para cima, tá? E os matemáticos descobriram que quando eu multiplico o número pelo seu conjugado, esse produto que está aqui embaixo vira um número real. Olha só que maravilha! Se vira um número real, a gente pode, com alguns artifícios algébricos, transformar o número, deixar ele com sua carinha, aquela cara de número complexo, onde tem a parte real e a parte imaginária. Então, é isso que se resume, tá? A divisão de números complexos e a gente utiliza o conjugado apenas como uma ferramenta. Beleza? Então, depois da vinheta, vamos aprender a dividir números complexos. Vem comigo! E aqui estaria, pessoal, uma aula bem rápida, mas importante, tá? Quando a gente tem, por exemplo, a soma de dois números complexos, o que a gente faz? Eu não ensinei exatamente isso nas aulas anteriores, porém, fica fácil entender, é mais fácil entender a multiplicação e adição, porque o que a gente vai fazer aqui é reordenar os elementos para deixar com a cara do número complexo, ou seja, a parte real com a parte imaginária. Então, aqui, por exemplo, eu posso só adicionar a parte real com a parte real. 2 mais 1 é igual a 3, não é isso? Mais, agora, a parte imaginária com a parte imaginária. 5i mais 3i, pessoal, é igual a 8i. Então, fica fácil somar, na mesma coisa, é na subtração, tá? Na aula seguinte, eu vou tentar trazer para vocês a interpretação geométrica disso tudo. É bem interessante também, beleza? Então, aqui estaria 3 mais 8i. Veja que a gente deixou aqui com a parte imaginária, a parte real, desculpem, e a parte imaginária, o padrão do número complexo, a forma algébrica do número complexo, né? E aqui na multiplicação, eu até falei na aula passada para vocês, a gente utiliza aqui a propriedade distributiva. Então, a gente faz o quê? A gente pega o 2 e multiplica por menos 1, não foi isso que a gente fez? O 2 multiplica por menos 3i. Então, fica aqui, pessoal, menos 2. 2 vezes menos 3i daria menos 6i. Aqui, 5i vezes menos 1 é igual a menos 5i. E mais 5 vezes menos 3i, mais 5i, né? Ficaria 15, né? Menos 15i ao quadrado. Não é isso, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem menos 2. Olha só que interessante. O i ao quadrado nada mais é que menos 1. Então, eu tenho menos 15 vezes menos 1. Menos 15 vezes menos 1, pessoal, é mais 15. Então, eu vou colocar ele aqui porque ele se tornou um número real. Não é isso? Número real puro ali. Então, eu tenho aqui, ó, menos 6i com menos 5i ficaria menos 11i. Show de bola? Aqui, ó, real com real. Aqui daria 13. Então, eu tenho 13 menos 11i. Então, perceba que com a multiplicação fica fácil também eu organizar o meu número e deixar ele na forma algébrica, tá? No número complexo. Então, aqui ficou simples também com a multiplicação. Na divisão, que aqui a gente teria um exemplo de divisão. Eu vou trabalhar com vocês. A gente já precisa de um carinha chamado de conjugado, tá? A mesma coisa que a gente faz na racionalização, como eu falei para vocês. Quando a gente tinha 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3, por exemplo, o que a gente fazia para racionalizar? Ou seja, tirar o radical aqui do denominador. A gente pegava e multiplicava por raiz de 2 menos a raiz de 3 em cima e embaixo aqui. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, perceba que eu estou multiplicando por 1, porque toda essa expressão dividida por ela mesma é 1. Então, eu não estou mudando o valor do meu número, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 multiplicado por qualquer número vai dar o mesmo resultado, vai dar o mesmo número, tá? Então, 1 multiplicado por a é a, 1 multiplicado por 5 é 5. Então, eu estou pegando o número e multiplicando por 1. Eu não estou alterando ele. Porém, quando a gente faz essa multiplicação aqui, uma mágica acontece, porque o denominador... Olha só que interessante. O denominador some o radical. Fica só com o número real aqui, tá? Na verdade, o radical seria, o valor seria o número real. Mas a gente some com o radical aqui do denominador, tá? Essa é a mágica da coisa. Esse processo é interessante por causa disso, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer com os números complexos, tá? A aula não é de racionalização, mas eu estou relembrando aqui e fazendo um link para mostrar para você que você já utilizou o conjugado. Então, o que é o conjugado de 2 menos 9i? É 2 mais 9i. Pessoal, a gente repete o número real, a parte real do número imaginário e encontra o simétrico da parte imaginária. Quem é o simétrico de menos 9? 9 mais 9. O simétrico de mais 9? Menos 9. Esse número aqui, esse número complexo, é o conjugado de 2 mais 9i também, tá bom? Então, isso aí a gente precisa ter em mente. Menos 5 mais i. Pessoal, quem é o conjugado desse número? É o menos 5. A parte real, a gente repete, é o menos 5 menos i. Então, agora eu vou mudar o sinal aqui da parte imaginária. O simétrico é que a gente altera o sinal, tá bom? Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. Tranquilo, pessoal. Até aqui. Beleza. Então, agora a gente vai aprender a dividir. Porque, olha só que interessante. Quando você pega o número... Vou fazer um exemplo aqui, 5 menos 5 mais i e multiplica por menos 5 menos i, pessoal, é aquela propriedade que a gente aprendeu lá, olha só, lá nos produtos notáveis. Tá vendo que tudo tem conexões? Tudo a gente vai lá para a matemática básica. Então, o segredo da matemática, eu já até antecipo aqui para vocês, o segredo da matemática está na matemática básica, pessoal. As dúvidas dos alunos, isso é por experiência própria, estão sempre na matemática básica. Então, não deixem de estudar a matemática básica, porque, como o nome já diz, é básico. Tá bom? Então, aqui, multiplicando o produto notável, isso aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. A mesma propriedade que a gente aplica lá nos reais, a gente aplica aqui também nos complexos. Então, vai ser o quadrado do primeiro, menos 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, i elevado a 2. Pessoal, i ao quadrado é menos 1. Então, eu tenho aqui 25 menos menos 1, ou seja, mais 1. Isso aqui é igual a 26. Ou seja, eu transformei no número real, olha só que maravilha. E esse era o nosso objetivo. O objetivo de utilizar o conjugado de um número, e a gente vai ver agora como a gente utiliza ele, é exatamente transformar o número complexo, na sua forma algébrica, em um número real. Se você pega um número complexo e multiplica pelo seu conjugado, o resultado sempre vai ser um número real. E isso é magnífico e vai ajudar a gente. Então, utilizando essa ideia, pessoal, olha só que interessante. O que é que a gente vai fazer na divisão? Eu vou pegar, da mesma forma que a gente fazia na racionalização, eu vou pegar o 2 mais 5i, dividido aqui por 1 mais i, e vou multiplicar ele, pessoal, por quê? Pelo conjugado do número que está no denominador, tá? Porque eu quero deixar o número nesse padrão aqui, a mais b vezes i, onde a é a parte real e b é a parte imaginária. Eu tenho que deixar o meu número com essa cara aqui. E essa divisão, eu só consigo deixar com essa cara aqui se utilizarmos esse processo, tá bom? Então, aqui, eu tenho o conjugado de 1 mais i, pessoal, é 1 menos i. Lembre, a parte real continua a mesma e a gente encontra o simétrico da parte imaginária, tá? Então, eu tenho aqui mais... já repeti ali em cima, mas eu tenho que repetir esse número, porque eu não estou alterando o número. Eu estou multiplicando por 1, porque essa divisão aqui vai ser igual a 1, tá? Eu não vou alterar meu número. Então, aqui, pessoal, multiplicando, eu vou ter 2 vezes 1 é 2. Vou colocar aqui em cima, ó, 2. Aplicando a propriedade distributiva, tá? 2 vezes de menos i é menos 2i. 5i vezes 1 é igual a mais 5i. E 5i vezes menos i vai ficar menos 5i². Ficou bem apertado aqui, mas dá para ver, né? Dividido por quem, pessoal? Aqui, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, i². Aqui, eu vou ter mais 5, porque aqui é menos 1, mais 5. Mais 5, pessoal, mais 2 dá 7, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7. E aqui, eu tenho mais 3i. Então, eu vou copiar aqui mais 3i. E aqui, como é que vai ficar? 1 menos menos 1, porque i² é menos 1. 1 menos menos 1, pessoal, é 2, tá? Então, a gente ainda não deixou com essa carinha aqui, parte real e parte imaginária, tá? A gente precisa lembrar que 5 mais 2, por exemplo, dividido por 3, é a mesma coisa, eu até falei na aula passada, que 5 dividido por 3 mais 2 terços, né? A gente está mais acostumado, acostumados aqui, né? Nós estamos mais acostumados a ver nesse sentido aqui, né? Então, a gente tem a soma de duas frações com o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores, não é isso? Mas o processo inverso também é verdadeiro, tranquilo? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, 7 mais 3i dividido por 2 é a mesma coisa que 7 meios, olha só. Então, eu tenho agora a parte real mais 3i dividido por 2, beleza? Então, perceba que agora a gente deixou com essa cara aqui, ó. Parte real é 7 meios, a parte imaginária é 3 meios. Tranquilo, pessoal? Então, o objetivo da aula hoje era esse, era você conhecer o conjugado, o objetivo do conjugado e também conhecer o processo de divisão envolvendo números complexos, tá bom? Porque o nosso objetivo é ter aquele número. Por exemplo, quando eu divido 5 por 2, eu posso deixar ele na sua forma decimal, né? Posso deixar na sua forma fracionária, 5 meios. Mas os números complexos é interessante a gente deixar ele com a cara do número complexo, na sua forma algébrica. Parte real com a parte imaginária, tá bom? Isso aí a gente consegue enxergar o resultado daquela operação, beleza? Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho